Olá, meu nome é Gabriel, faço curso de produção cervejeira na Unicesumar, no polo de Divinópolis, Minas Gerais, na modalidade à distância. Meu orientador é professor mestre Maicon Vinícius de Sena Ribeiro, e o título do trabalho que vou apresentar é produção de cervejas com baixo teor alcoólico. Hoje percebe-se uma grande tendência no consumo de bebidas menos alcoólicas. Esse interesse é reflexo de alguns fatores, como um estilo de vida mais saudável, segurança, limitações circunstanciais por leis e por países onde o consumo é completamente proibido, como os países longos. Para se obter uma cerveja com graduação alcoólica reduzida, podemos interferir na biologia da fabricação da cerveja, durante a mostração e fermentação, além de métodos físicos, removendo o álcool após a produção de uma cerveja alcoólica padrão. No Brasil, segundo o decreto nº 9.902, de 8 de julho de 2019, que regulamenta a lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, cerveja com baixo teor alcoólico apresenta um conteúdo alcoólico superior a 0,5%, inferior ou igual a 2%. Já a cerveja sem álcool apresenta graduação alcoólica de até 0,5%. Com isso, o objetivo desse trabalho foi sugerir um método afim de produzir uma cerveja com menor percentual alcoólico do que a habitual, de forma simples e caseira. Para isso, os experimentos foram conduzidos utilizando o equipamento do Inabeg, água mineral, malt pilsen, lúpulo magno e levedura Kivike VoA01. Trabalhou-se com interferências de temperatura durante a mostração. A formação de açúcares depende das atividades enzimáticas. Por esse motivo, foi favorecido as alfamilates, em temperatura ideal de 72 graus a 75 graus retos, que produzem açúcares não fermentáveis, as dextrinas. Usou-se uma relação água-malte de 6 por 1, ou seja, a cada 6 litros de água foi adicionado 1 kg de malte. A temperatura de mosturação foi de 73 graus Celsius, esperando chegar em um extrato original de 12 graus plato. Os experimentos resultaram-se em cervejas com 11,3 graus plato de extrato original. O objetivo de 12 graus plato não foi alcançado, por causa da eficiência do equipamento usado. Já no extrato final, obteve-se 5,8 graus plato e 6,3 graus plato. Assim, chegou-se a um resultado de cervejas com 2,88% e 2,63% de volume alcoólico. Trabalhando com outras variações de temperatura, é possível resultar em uma cerveja ainda menos alcoólica. Concluiu-se, então, que é possível produzir uma cerveja com menor teor alcoólico, de forma simples, priorizando a atividade da alfamilase durante a mosturação. Para a obtenção de cervejas com teores alcoólicos menores ainda, e até mesmo com 0% de álcool, se faz necessária a combinação de técnicas de mosturação com levedoras responsáveis pela baixa produção de etanol. Essa foi a apresentação do trabalho sobre cervejas com baixo teor alcoólico. Espero que tenham gostado e muito obrigado pela atenção.